Aquela outra, que a gente tomou duas dela, que é gordinha, você é double até fazer uma... Ok, então faça sua acta. Pegue a cerveja, faça uma foto da cerveja. E o que você está bebendo? Ele quer o outro que você está bebendo de boraguinha. Isso é uma belge... woman's belge belge beer. Para minha... calça? Não, woman's belge beer. Isso vai ser pega agora! Ei, Mark.